E aí galera, mais um videozão começando, olha aí a Paraty, o Prismo, o Cerato, olha aí a Eco, vamos tentar tirar o rádio dela fora, pra ver se a gente consegue o code, ver se a gente consegue ligar esse rádio, vamos lá, vamos tentar tirar, o problema que os caras já tentaram arrancar, já mexeram no rádio, eles não conseguiram tirar, tá vendo, vamos tentar desmontar lá devagarzinho, vamos ver se tem o code aqui, se não tiver, tem um inscrito aí do canal que falou pra mim mandar uma foto pra ele, ele vai conseguir o code pra gente, vamos tentar ligar ele, comei uns ferrinhos, põe aqui, põe aqui, ó, e põe aqui, vou tentar puxar pra trás daqui, vamos ver se ele sai. Rapaz, o cara que inventou essa trava aqui, eu vou falar um negócio pra você. não sei se já foram tentar e quebraram ela, não sai, já faz uns 5 minutos que eu tô tentando aqui e não sai, mas não vou desistir não, vou tentar, tiro um lado, aí eu vou mexer aqui, travo o outro, tiro outro lado, travo o outro, deixa ele aí, deixa eu ver se ele não vai sair daqui a pouco. Tchau! 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 Música É galera, deu trabalho, deu trabalho mas saiu, vamos ver se tem o code ai, vou terminar de soltar ele ali certo Vamos ver se tem o code lá Olha ai ó, saiu o rádio né, ele podia ficar quietinho né, só tirar o rádio e ficar quietinho Acho que eu gosto de um problema rapaz Olha ai, a capa do painel ai, tirei o chicote Acho que é do pendrive, tá vendo? Esse outro, não sei o que deve ser esse aqui, deve ser algum outro sistema de cabo Agora vai eu arrancar o chicote do controle de som agora Eu gosto de dar uma dor de cabeça mesmo Vamos tentar desmontar esse chicote inteiro ai Vamos ver Vai faltar só o code Agora a gente consegue pelo menos ligar ele sem o code Olha lá, acho que eu gosto de uma dor de cabeça Peguei um estiletinho aqui Vamos desencapar o chicote inteiro ai Já dividi tudo o chicote Arranquei a parte que vai pro rádio Esses que eu cortei são alto-falante Ai ó Vamos lá Vamos pro lugar que é atrás daqui Vamos pegar o comando de som lá Vamos ver se pelo menos ele liga Olha ai ó Desmontei inteiro ó Esse fio aqui São os fios do alto-falante Aqui eu acho que é o terra Pós-chave né Vamos ligar lá Quer ver? Aqui tá O comandinho Mais e menos Só dois fios Achei estranho Olha lá Tá pedindo o code Tá pedindo o code Vamos tentar arrumar o code dele ai Ó o bom que ele é USB É Bluetooth Tem o kit completo hein Tentar arrumar o code dele Vamos ver se ele funciona Ligando e desligando Ele tá Aqui eu acho que não muda nada Olha lá Tô apertando Não muda nada Esse controle quebrou ó Quebrou aqui Mas eu tenho o controle da outra lá Vou tirar Se alguém precisar Vai tá disponível um kit completo ó Com a capa e tudo ó Vou separar a capa aqui também ó Com a capa e tudo Ó vamos lá Tava fuçando no YouTube Teve um canal ai que falou De um É aplicativo Que a gente baixa no Play Store Que recupera o código do rádio Eu digitei Esses seis números aqui ó E deu esse código Meia um Meia um meia cinco Vamos ver se é verdade isso ai Pra digitar aqui não tem segredo Começa do um ó Meia um Meia Cinco E aperta o número seis Ha ha Pressionou rapaz Olha ai Olha ai ó Vamos ver se vai aumentar o volume É não tá funcionando Olha lá Tá funcionando ó Troca de estação Olha ai que legal Tá sem a antena Vamos pausar aqui Vou ligar de novo Ford Olha lá Vamos Tentar colocar um O Bluetooth Vamos tentar ligar o Bluetooth Do telefone Deixa eu pegar o telefone Do Léo lá Tentar ligar aqui Vamos ver ó Áudio Aqui troca A MFM As estações Controlinho Vou tirar o controle Da outra lá Olha lá Vou tirar o controle Da outra lá Aqui troca estação Olha que legal Pelo menos deixa um kit completo Vou colocar o nome do aplicativo aí Quem tiver Ford Se tiver essa dúvida Só Procurar nesse aplicativo aí ó Tem que digitar esse código aqui ó Seis dígitos ali ó Tentar ligar o USB dele e o Bluetooth Olha ai galera Não achei nenhum pendrive Vamos ver se tá funcionando ó Vou colocar pelo menos o carregador Do telefone ó Vamos ver se vai carregar Vamos lá Com a mão é ruim Calma aí Vamos ver se ele vai carregar Olha lá Tá carregando ó Tá vendo Tá vendo o carregador Tá carregando O Bluetooth Pra acessar o Bluetooth Tem que ir no menu ó Tá vendo Bluetooth Ligado Desligado E é isso aí ó E é isso aí ó Dei um trabalhinho Pra gente desmontar A parte do chicote Se alguém precisar Desses rádios aqui ó Com Bluetooth Com USB Tá disponível E vocês já sabem ó Essas loucuras Esses projetos malucos Nossa aí ó Muito obrigado aí Pelos inscritos E precisou de peça Desmanche Automogi Um abraço Fui